O que é que é estar na prova? Excelente, magnífico. Impecável. Muita luta? Acho que sim. Circuito, novo circuito deste ano? Um bom época. Porreiro. Bom. E os carros que há presentes hoje? Bons carros, principalmente daqui de Nárcia. E um showzinho ali ao fim, assim uma disputa durinha? Para o ano, novamente cá? Novamente cá, claro. Duro? Mais carros. Duro? Duro. É o que se quer. Mais carros. Parabéns.